O Brasileirão de 2002 ficou matado como o último da era do mata-mata. Com o alimento formado por jogos de 100 grandes férias, o Peixe avançou após terminar a primeira fase da 8ª C. Nas quartas de final, eliminou o São Paulo dos 30 campeões, Rogério Senna, Ricardinho e Kaká. Na semifinal, bateu o ganho do goleiro Danoel e do artigo Rodrigo Fábio. O menino craque passou o pé pra lá, passou o pé pra cá, passou o pé pra lá, que quando voltou, na frente, perdeu o artigo do Rogério, Andal do César Coelho. E no segundo jogo, em uma partida tensa, o lance mais marcante ocorreu aos 35 minutos, quando o Rogério foi levando, 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 e quando tocou a bola na frente, ele pôs o joelho direito, fez uma repensão, toque o joelho, e partiu para cima do lateral de luta. Rogério, após oito pedalares, o ataque do Carlos foi exibido na área do jogo. 37 minutos, bateu o Robinho e batou. Parabéns para o Fábio e o Flávio, e no final, todos nós sabemos que o nosso melhor é o Peixão, e o nosso melhor é o Peixão, e o nosso melhor é o Peixão. O primeiro é o Peixão, o primeiro é o Peixão, falta o índice de mais na frente, esse é o seu que é o Peixão, e esse é o seu que é o Peixão. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal, e ative o sininho de notificação, para receber notícias do vídeo diariamente do nosso Felipe Peixão. Muito obrigado a todos, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Ele foi passiva, passou o pé pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, arrancou o pênalti. Cobrou o pênalti com categoria, botou o Santos à frente. Agora na soma dos resultados... E a torcida do Corinthians é realmente fantástica, canta o hino do Corinthians. Tio, lançamento pra área, toque de cabeça. Gol! Jogou pra ver o que acontece, pênalti, sobe, toque de cabeça. Gol! Atrás do Alex, come no Renato. Na frente do Manceta fez o toque, Robinho, talento do Robinho. Toca de lado pra Elano, se posiciona Robinho. A jogada por ele de novo. Já levou vantagem em cima do Anderson. Lá vem Robinho, lá vem ele, carrega, toca pro meio. Gol! É do Santos, é do Peixe, pode ser do título. Elano, número 11, na jogada de Robinho. Lá vai o Robinho, carrega o Robinho, leva o Robinho, empurra o Robinho, faz o toque do Robinho, Elano bate pro gol. Sai com o abraço, torcedor do Santos, que tava com o coração na mão, volta a gritar no Morumbi. Outra vez, subiu lá no meio, o Alex tirou de cabeça. Olha o lançamento pro Robinho, ele foi o homem que desequilibrou essa final. Aí vem ele, pra cima do Cleber, fez lá a graça dele. Chega o Vampeto, insiste Robinho, o Cleber em cima dele. Gira de um lado pro outro, ainda ele, tocou pra trás. Olha o Santos recebendo a chance de mais um gol. É do Santos, que é campeão brasileiro de 2002. É do Santos, que é campeão brasileiro de 2002. Robinho de novo, chamou pra lá, chamou pra cá, tocou no Léo. Puxou pro meio, o pé de dentro, o peixe, o gol, o abaletrou, o juiz, acabou. 2 a 0, o Santos no primeiro jogo, 3 a 2, o Santos no segundo. 5 a 2, o Santos na soma dos resultados. O Santos, o Peixe, é o grande campeão. Escreve, coloque, para a história.